Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Loto BR. Vamos conferir o resultado da Loto Mania de hoje, sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021, concurso número 2148. Então já deixe seu like e se inscreva em nosso canal, porque aqui você vai ficar por dentro de todos os resultados da Loto. Os números foram sorteados às 20h no espaço Loterias Caixa. Então vamos lá! Será que você ganhou? Boa sorte pra você! 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 Boa sorte pra você!